Oi gente, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Gle. Hoje o nosso tutorial está super, super, super fácil. Gente, esse vestido, meu Deus, ele é muito simples, cara. Ele é basicamente dois quadrados, basicamente não, ele é literalmente dois quadrados, dois retângulos na verdade, que você vai emendar, gente, fazer... Eu tô até vestida com ele aqui, ó. Ai, perfeito. Eu achei ele tão prático de fazer. Vocês vão adorar, porque, olha, pra iniciante, esse vestido, ele é, assim, o mais fácil do mundo. Não tem modelagem, você não vai cortar nada, você só vai pegar os dois retângulos e colocar um em cima do outro e passar a costura. Vou mostrar pra vocês aonde você vai passar a costura, gente, ó. Perfeito, perfeito. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, você já sabe, né? Deixe seu gostei. Se inscreve aqui no meu canal, ative as notificações pro YouTube te notificar todas as vezes que eu postar um vídeo. E outra coisa, assistam também os comerciais, gente, pra vocês me ajudarem aqui na monetização, né? Tá bom, gente? Um super beijo e é isso. Gente, dê uma pausa nessa imagem pra vocês entenderem bem o nosso passo a passo, tá bom? Aqui, eu vou utilizar um metro apenas de crepe, tá? Esse vestido é feito com apenas um metro de tecido, isso mesmo. Então, aqui tem um metro no comprimento. Aqui está a minha orelha do tecido, tá? O ninho aqui é lateral, lateral com lateral. E nós vamos abrir esse tecido aqui na metade. Tô deixando aqui as medidas, tá bom? Pra vocês não se perderem. Eu peço desculpas porque este é o ângulo, o melhor ângulo que eu consigo. Porque o meu tripé, ele não consegue ficar mais alto do que isso. Esse é o máximo. Então, eu vou tentar explicar o melhor possível, tá bom? Pra vocês entenderem. Aqui, eu vou passar na overlock toda a volta do meu tecido, tá? As quatro partes do tecido. Se caso você não tiver, faça no zigue-zague. Feito isso, nós vamos colocar aqui direito com direito do tecido. Um sobre o outro. Essa parte que eu vou medir os 15 centímetros, gente, é a parte do tecido, a parte menor. Que ficou com 75 de comprimento, tá? Que esse vai ser o comprimento do nosso tecido. Do nosso vestido, desculpa. Então, aqui eu medir 15 centímetros pro decote e vou fechar o restante. Eu virei aqui a posição do meu tecido, pra ficar mais fácil pra mim trabalhar com ele. Então, eu já fechei aqui essa parte, tá? A parte menor do tecido, que ficou com 75 centímetros. Feito isso, nós vamos fazer aqui uma costurinha de cada lado. De cima até a barra do nosso vestido. Então, ficou assim. Esse é o decote da frente, tá bom? E aqui, pro decote das costas, eu vou medir 42 centímetros. Eu coloquei o vestido sobre o meu corpo mesmo e medi aqui 42 centímetros. Essa parte do tecido que eu tô medindo é a parte que tem um metro de comprimento, pra vocês não se perderem aqui. E o restante nós vamos fechar na máquina. Novamente, eu vou fazer uma costurinha pra cada lado, de cima até a barra do vestido. E aqui, pra barrinha do nosso vestido, eu vou dobrar apenas uma vez e passar uma costura. Separei aqui algumas tiras, pra nós amarrarmos, tá bom? E aqui, eu vou fechar a minha tira, vou dobrar ela direito, né? O direito com o direito. E vou fechar ela de ponta a ponta, tá bom? Fechei aqui as três e vou desvirar pra vocês verem como eu faço. Com o grampinho de cabelo, eu vou desvirar. Essa tira menor vai ser pro nosso passante. Vocês vão notar que tem uma aberturinha aqui da costura, então, eu vou colocar a minha tira dentro desse espacinho, tá? Só pra ficar um acabamento mais bonito. Mas, se caso você não quiser, você pode simplesmente colocar ela ali, fixar ela de uma forma que a pontinha fique escondida, tá bom? Pra dentro e passar uma costura. Nesse caso, eu resolvi embutir a minha tira dentro do espaço que estava aberto. Então, eu passo uma costurinha reforçando. Aqui pro meu passante, desculpa, eu vou cortar aqui, eu vou precisar de quatro passantes. Então, eu vou cortar a minha tira dessa forma. Essa parte eu vou marcar a olho mesmo. Eu deixei ali uma distância de aproximadamente quatro dedos entre uma marcação e outra. E com o auxílio de um alfinete, eu vou fixar o meu passante aqui, pra depois nós passarmos na máquina. E com o auxílio de um alfinete. Aqui eu vou cortar o excesso que sobrou, tá? E depois eu passei um isqueiro ali, pra não deixar desfiar na pontinha. O nosso vestido já está pronto. Eu vou deixar um bônus pra vocês aqui no final, porque eu fiz dois desse, tá? Dois vestidos desse. E nesse pink eu resolvi colocar um revel, dessa forma que eu mostro. Aqui eu vou marcar a mesma medida do decote, 15 centímetros. E vou cortar apenas isso. Eu utilizei o revel de 30 centímetros. Pode ser com menos também. É só pra ficar um acabamento mais bonito por dentro, pra gente poder colocar o bojo, tá? Se você não quiser colocar o bojo, não há necessidade do revel. Então, eu vou unir aqui essa parte do decote. E também vou unir essas duas laterais aqui, paralelas ao decote da frente. Vou passar uma costura até a parte das costas. Feito isso, nós vamos unir a parte das costas. Lembrando, gente, que esse revel, o único corte dele é apenas no decote, tá? Um tecido de 30 centímetros que eu coloquei sobre o vestido. Não tem recorte nenhum. Então, aqui na parte do decote, nessa curvinha, nós vamos dar alguns piques pra que ele se assente melhor na hora de virar, tá bom? E aqui pra gente colocar a nossa alça, eu vou fazer um cortezinho bem pequenininho, tá? E depois a gente vai introduzir a nossa alça. Mas, eu não gravei essa parte. Foi só a parte do revel mesmo. Esse é o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no nosso canal, ative as notificações e até o próximo tutorial. Beijos! Só esclarecendo aqui uma coisinha, porque com certeza vocês vão me perguntar nos comentários. Eu coloquei bojo nos dois, tá bom? Porém, um eu coloquei o revel pra esconder o bojo. E nesse azul, eu simplesmente dei um pontinho ali na parte de cima e preguei o bojo também, tá bom? Beijos! Tchau! 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 Obrigado.